Música Boletim série X deste dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, dia da empregada doméstica, dia do sacerdote. Nessa quarta-feira o sol se mantém predominante no período da manhã. Pela tarde, ele se mantém forte entre algumas nuvens, mas não há previsão de chuva para a região. Precipitação pluviométrica prevista zero, temperatura máxima de 29 graus, a mínima de 17. Para quinta-feira a presença de um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens, o que faz com que o sol predomine no céu ao longo do dia. Não ocorre aumento de nebulosidade e não há previsão de chuva. Precipitação pluviométrica também zero milímetros, temperatura máxima de 30 graus, a mínima de 17. São notícias do conexão itajubá.com.br de hoje. Receita Federal alerta sobre golpe por e-mail relativo ao imposto de renda. Caixa paga auxílio Brasil a beneficiários com início final 8. Polícia civil resgata cães abandonados em imóvel no sul de Minas. E vamos ao painel de empregos do Sistema Nacional de Empregos atualizada neste dia 25. São duas vagas, anota aí, serralheiro soldador e lavador de veículos. Mais detalhes, 35998608245. Repetindo, 35998608245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura e no link painel de empregos no conexão itajubá.com.br. Clica lá, boa sorte! Vamos às informações e recados. Vacinação contra a Covid para atender crianças de 5 a 11 anos de idade. Residência residente no município de Itajubá está sendo realizada nesta quarta-feira, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, no Ginásio do Tigrão. Crianças com comorbidade ou deficiência permanente terão prioridade. A Prefeitura está ajudando aos pais que não têm como realizar o cadastro da criança no ato da vacinação no Tigrão. Então, se você não consegue fazer o cadastro no link itajubá.com.br, A Prefeitura está fazendo o cadastro no Tigrão. Ou então, você procura também um posto de saúde próximo da sua residência para fazer o cadastro. Pois, para a vacinação o QR Code é obrigatório. E outro recado, sábado tem Futsal Down na Arena Parque. O projeto T21 Arena Parque vai acontecer na quadra da APAI, na Rua Xavier Lisboa, 44, sabadão às 10h45. Esse projeto é um projeto de inclusão social e totalmente gratuito. Esse é o Boletim CNX desta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022.